Tá filmando, não tá? Quer tirar uma foto? Olha aqui ó, ó Tirou uma foto Tá gravando Só aqui não, aqui você sabe Aí tira uma foto Nossa É, agora tirou outra foto A outra foto Pronto Tá gravando ainda, você tá aprendendo Daqui uns dias você vai ver essa foto Se você vai tá trabalhando em casa Embaçando na minha Vamos mudar a câmera E tá continuando a gravar Ó, tá vendo? Tirou uma foto Vê alguma coisa bonita ali Por exemplo ali ó Ó, ó Não deu tempo pra ver a coisa bonita, já foi embora Fizou bonito, caraca A boca, a tia Ou então você dá aquele Bonita eu tô aqui ó Ó lá, ó Ó lá, ó lá Não, não é Ó lá de novo, ó lá Ó lá, ó lá Ih, não dá pra fazer não Não dá pra... Ai, agora que eu vi Não dá pra tirar foto quando dá zoom E agora? Pera aí Pera aí Pera aí